Bom dia, 19 de junho de 2019, aula de histologia, aula de embriologia geral, prazo 1, 23A e 23B da nutrição, o primeiro dos assuntos hoje é dobramento. Através do dobramento, então, o embrião vai deixar de ter aquela forma de disco trilaminar e adquirir uma forma tubular. Na realidade, a gente diz que o embrião vai ficar com a forma de um tubo dentro de outro. Por quê? Porque internamente ele é formado por um tubo, que é o chamado tubo digestório. E externamente, o tubo compõe o que a gente chama parede do corpo. Tá? Bem, esse processo ocorre na quarta semana e vai ter reflexos, obviamente, em todos os sistemas do embrião. Tá? O que a gente precisa saber aqui é o que ele vai resultar. Então, um, vai ocorrer uma ampliação da cavidade amniótica. Assim, todos os tecidos do embrião vão ficar no interior dessa cavidade. Então, todos os tecidos vão ficar na cavidade. Vocês se lembram da história do disco? Vamos pegar um aqui, por exemplo, esse. Que é um modelo que vocês conhecem bem, que representa o embrião antes do início do dobramento. Tá vendo? Ó. Então, aqui em cima você teria a cavidade amniótica. Esse é o ectoderma de revestimento. Esse é o neuroectoderma. Abaixo aqui eu tenho dois tecidos, não é isso? Eu tenho o mesoderma e o endoderma. E eles estão... O endoderma, por exemplo, está acima exatamente, fazendo o teto do saco vitelínico secundário, que é essa região que está aqui. Tudo bem? Bem, na hora que ele dobrar e encerrar o processo, a gente vai ter uma coisa assim, ó. Aqui está o embrião, está vendo? Já numa forma de tubo, uma forma tubular. Os três tecidos dele, ectoderma aqui do lado de fora, mesoderma e endoderma lá dentro, estão dentro da cavidade amniótica, que foi retirada aqui. Então, como resultado desse dobramento, vai ter uma ampliação da cavidade amniótica. Na realidade, pensa que eu sou um embrião trilaminar. Está bom? Está aqui. O que acontece? As minhas mãos aqui, as costas das mãos, estão presas no epitélio amniótico, na cavidade amniótica. Na hora que eu dobrar, eu vou vir o quê? Olha, eu estou fechando, fechando, fechando. Aqui embaixo, então, eu teria os outros dois tecidos. Mesoderma e endoderma. Na hora que eu fechar, eu vou o quê? A cobertura de trás é o ectoderma. Eu vou ficar do lado de fora com o ectoderma. Os outros dois tecidos vão ficar dentro de mim. E olha, lembra da cavidade amniótica presa aqui? Na hora que eu dobrar, eu vou puxar a cavidade amniótica. Então, ela vai se ampliar. Então, a primeira coisa é a ampliação da cavidade amniótica. A segunda coisa, dois, é uma compressão do saco vitelino. O saco vitelino, ele está aqui embaixo, né? Então, imagina, se eu estou, está aqui na minha frente, se eu estou ampliando a cavidade amniótica, eu estou comprimindo o saco vitelino. O saco vitelino, ao ser comprimido, ele vai ser subdividido em três regiões. O topo, região de cima, o teto, né? Vai formar o revestimento interno do intestino primitivo. Saúde! A região de baixo vai desaparecer. Então, região inferior. Some. E a região do meio, a região mediana, ela vai formar uma coisa que a gente chama pedículo vitelino. Que no futuro vai compor o cordão umbilical. Então, se a gente der uma olhada, eu tenho isso que vou mostrar para vocês. Vou começar com esse carinha aqui, ó. Então, esse aqui é antes do dobramento. A região caudal é essa de cá, ó. Onde está o pedículo embrionário, não é? Então, essa é a cefálica. Se eu fizer um corte aqui, ó. Nós teríamos... Já olhamos esses modelos, inclusive. Quando a gente foi falar do trilho laminar, vou pegar um, tá? Inclusive, para apresentar para vocês. Lembra desse modelo que a gente tem ali na coleção da UFMG? Na realidade, esse não é mais a coleção. Esse é meu. A gente refez a coleção fazendo alterações. Por exemplo, nesse modelo que quase não precisava de alterações, a gente alterou aqui, ó. Colocando ao lado do neuroectoderma, as pregas neurais, tá vendo? Que estão aqui, ó. Na região limite entre o hectoderma de revestimento e o neuroectoderma. Então, a gente completou esse modelo. Alguns a gente completou bastante, porque faltava bastante coisa, tá? Então, se eu fizer um corte aqui, ó. A frente desse modelo, ao nível aqui da neuroectoderma ou da placa neural, tá? Embaixo eu tenho o quê? Noto a corda. Acima a placa neural. Não é? Bem, aqui é a cavidade miniótica, saco vitelino embaixo. Repara numa coisa. Vocês repararam que aqui, ó. Já está começando a abrir. Por que que está abrindo? Porque ele está dobrando. Então, ele está espremendo a parte de baixo, que é o saco vitelino, que está aqui. E, óbvio, essa parte de cima, ela faz resistência. E aí, ela vai dobrar. Mas, quando ela dobrar, ela fez bastante resistência nas extremidades do embrião. E essas extremidades estão começando a rasgar. O que que você tem nas extremidades do embrião? Mesoderma intraembrionário lateral. Então, olha, o mesoderma intraembrionário lateral está começando a abrir. Isso vai ser importante. Eu vou explicar para vocês logo a seguir. Tá bom? O que me interessa agora é ver o que vai acontecer com a tal, com o tal do saco vitelino. Então, tudo bem com esse. Deixar aqui. Passar para o próximo. Olha esse aqui, ó. Ele já dobrou. Se você olhar, ó, ele está dobrando aqui, dobrando na frente e dobrando atrás. Esse dobramento, então, não é só o lado direito que vai se encontrar com o lado esquerdo. A região cefálica também dobra para fechar o tubo. A região caudal também dobra para fechar a parte caudal. As aberturas do tubo vão ser as aberturas internas. Quais são? Placa oral e placa anal. Essas duas que são. Mas são aberturas do tubo digestório que vai surgir depois. A parte de fora não tem abertura. Não é verdade? Então, é isso que está acontecendo. Repara que o modelo já adiantou. Por quê? Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu já tenho neuróporo cefálico e neuróporo caudal. Estão vendo? Então, o negócio já andou. E aí, ó, uma curvatura aqui, uma curvatura atrás, uma curvatura na frente. E olha como o pedículo está dobrando também. Está vendo? Ele estava aqui, ó. Agora está vindo para baixo. Se eu der uma olhada, fizer um corte nesse modelo aqui, ó. Der uma olhada, eu vou ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Assim e depois passar para assim. Tá? Então, quando ele começa a dobrar, olha lá, ó. Começando a dobrar. Lembra daquela pequena abertura que a gente tinha? Já está maior. Ó, o que que abriu aqui? Mesoderma intrambrionário lateral. Está vendo? Ele está aberto. Tá? O mesoderma intrambrionário intermediário está aqui, de rosa, e de vermelho, mesoderma intrambrionário dorsal. Esse rosa que está aqui, ó, rosa bebê, esse rosa claro, é o mesoderma intrambrionário mesenquimal. Tudo bem? Tá? Acima. Lembra que antes era uma placa? Agora é o que, ó? Era, agora a gente está o que? Sulco neural, está vendo? Na pontinha dele, nas duas pontinhas, as pregas neurais. E esse aqui é um neuro, esse aqui é o ectoderma de revestimento. Acima disso tudo, eu tenho o âmino, abaixo disso tudo, o saco vitelino secundário. Endoderma embrionário, mesoderma de vários tipos, no autocorda, que está com um buraquinho, então é placa, é processo no autocordal. E cima eu já falei, ok? Bem, repara numa coisa, deixa eu fazer um desenho, tá? Desse modelo aqui. Então se a gente der uma olhada, o que a gente vai ter aqui, ó? Tem uma parte de cima, dobra, vem pra cá, faz assim, não é? Vem pra cá, faz assim, vem pra cá, nossa, meu desenho está péssimo. Está parecendo um esboço do cesto, está vendo? Igualzinho, está vendo? Então, ó, essa aqui, esse aqui é o sulco neural, não é? De cinza. Bom, aqui, ó, eu tenho o intermediário, mesoderma intraembronário intermediário, e esse aqui, é o mesoderma dorsal, que depois vai virar, a região, dos somitos, não é? Tudo bem? A mesma coisa do lado de cá, ó. Certo? Bem, repara numa coisa, eu tenho um mesoderma lateral aqui em cima agora, ó, esse mesoderma lateral, de cima, eu chamo, mesoderma, N, tá bom? Intraembronário, sempre tem que ter, porque eu tenho o extraembronário, lateral somático, tá bom? Já que a gente criou dois, tem que ter dois nomes. Esse de baixo, aqui, ó, tá ele aqui, né? Pronto. Mesoderma, intraembronário, lateral visceral, tá certo? Essa região daqui, ó, tem um nome. Essa daqui também tem um nome, tá? Essa daqui vai se chamar somatopleura embrionária, ou intraembrionária, se você quiser, tá? embrionária, tá? Essa daqui de baixo, esplanquinopleura, es plan que no pleura embrionária. Se você acha esplanquinopleura difícil de falar, você pode dizer assim, ó, pleura visceral, ok? Daqui a pouco a gente vai entender pra onde que vão essas esplanquinopleuras. Só lembrando, qual que é o constituinte da esplanquinopleura embrionária? Não, vou começar com a somatopleura embrionária, lá de cima. mesoderma intraembrionário lateral. Somático. Não é? Tá aqui, ó. Aqui também, em cima, o que que eu tenho? Que tecido é esse aqui de cima? Ectoderma de revestimento. Então, ela tem também o ectoderma de revestimento. Tá? E esse que está aqui dentro, ó, esse espaço aqui, mesoderma intraembrionário mesenquimal. Tá? Então, a somatopleura embrionária é formado pelo mesoderma intraembrionário lateral somático, mesoderma intraembrionário mesenquimal rosa, claro, e ectoderma de revestimento branco. Tá? Só pra gente esclarecer, no futuro, daqui a pouco, nessa semana, essa somatopleura embrionária vai fazer a parede do corpo. Então, se eu fizer um corte aqui, ó, aqui na minha barriga aqui, o que que eu tenho? A parede do meu corpo. Tá? Começa com o que? Com a epiderme. A epiderme vem da onde? Do ectoderma. E termina onde? Lembra daquele monte de camada que a gente tem aqui? Então, você tem o que? Você tem ectoderma que vai dar epiderme. Você tem a região do dermátomo, dos somitos, que vai dar derme. Aí você tem o mesoderma mesenquimal que vai dar tecido adiposo, músculo liso, vasos sanguíneos, etc. Aí você tem o que? O miótomo dos somitos que vai dar origem ao que? Ao músculo estriado esquelético dessa região. E aí você tem a parede, a parede do peritônio, não é? Essa parede vem da onde? Do mesoderma intraembrionário lateral somático. Ok? A gente vai ver daqui a pouco como isso vai chegar aqui. Tá? Ok? Tudo bem? Aí eu tenho uma cavidade, não tenho uma cavidade? Cavidade peritoneal? Não é? Eu não sou acelomado igual a planária. Então, se eu abrir minha barriga, eu tenho um espaço onde ficam os órgãos. Se eu fosse uma planária, um verme primitivo, eu não teria esse espaço. Tá? Tudo bem? Aí eu abro, tenho um espaço, esse espaço é o quê? A cavidade peritoneal. Não é assim? A cavidade peritoneal vem da onde? Dessa região aqui, esse espaço. Como é que eu chamo esse espaço? Celoma intraembrionário. Celoma intraembrionário. que está aqui. Tá? Agora, o que eu tenho aqui embaixo? Repete. Mesoderma intraembrionário lateral visceral mais mesoderma intraembrionário mesenquimal e esse tecido de baixo? Como é que chama? Esse tecido que está aqui, ó. endoderma intraembrionário. Tá? Então, a splantinopleura embrionária é formada pelo endoderma intraembrionário, mesoderma intraembrionário mesenquimal e mesoderma intraembrionário lateral visceral. aonde que ela está no meu corpo? Imagina. Então, parte de fora a gente já viu. Tem a cavidade peritoneal com o celoma intraembrionário. Aí depois tem o que? O tubo digestório. Não tem? Aqui embaixo não tem o tubo digestório? Como é que é o tubo digestório? Se eu pegar um tubo digestório a fresco, por exemplo, eu abri um... matar um porco e abrir a barriga dele, você vai ver que ele tem uma membrana nos intestinos que é uma membrana inclusive branca, brilhante. Se você olhar, quando assim que matar, depois ela perde a cor, fica só esbranquiçada. Mas quando você abre assim, ela é um branco brilhante, bonito. Aquela membrana externa do tubo digestório vem da onde? Mesoderma, intraembrionário, lateral, visceral. Aí tem a parede do tubo digestório. Você tem o que ali? Músculo liso, músculo... Nesse caso, só liso, né? Músculo liso, vasos sanguíneos, da onde? Vem da onde? Mesoderma, intraembrionário, mesenquimal. E aí você tem o revestimento do tubo digestório, o interno, não é? Aquele epitélio do tubo digestório. Como é que é o epitélio? O epitélio é formado pelo endoderma intraembrionário, tá vendo? Então, essas coisas vão vir daqui. Vamos olhar no modelo? Então, esse aqui eu já descrevi, tudo bem? Fazendo um corte, a gente tem inicialmente essa estrutura aqui, ó. Como é que chama aqui? Somatopleura intraembrionária. Como é que chama aqui? Esplanquinopleura intraembrionária. E o espaço? Celoma intraembrionário, é, celoma intraembrionário, tá? Tudo bem? Ó, mesoderma intraembrionário lateral somático, mesoderma intraembrionário lateral visceral, os rosas, mesoderma intraembrionário mesenquimal, ectoderma de revestimento, endoderma intraembrionário, tá vendo? Tá bom? Bem, aí, dobrou um pouco mais, olha aquele mais dobradinho, ó, olha lá, o que que tá acontecendo? As duas, esplanquinopleuras, tão se unindo, tá vendo, uma se aproximando da outra, vindo pra baixo, vindo em direção, ventral, enquanto as duas somatopleuras, também, ó, tão fechando, então, essa vai fechar com essa aqui, tá? Tudo bem? Essa vai fechar com essa aqui dentro, e o espaço entre elas, é o celoma intraembrionário, tá certo? Bem, tranquilo com isso? Posso passar pro próximo? Então, vamos olhar agora, o embrião já dobrado, vou guardar esse, ou esse aqui, guardar esse aqui, pronto, olha agora o embrião totalmente dobrado, primeiro vamos ver o saco vitelino, que era o motivo, de eu estar falando aqui, né? Essa parte de baixo, essa bolinha de baixo, vai desaparecer, certo? Essa parte do meio, que é a parte que foi comprimida, na hora que você dobrou, ó, os dois lados encontram, espreme, uma parte de baixo, o que que está sendo espremido pelos dois lados? Essa parte aqui, ó, então, isso é resultado, dele ter sido comprimido, isso aqui vai, se chama, pedículo vitelino, ou vitelínico, tá? ele vai se juntar, olha aqui, está se juntando com o que? Com o pedículo embrionário, para formar o cordão umbilical, então, esses dois estão se juntando, vão se juntar onde? Aqui, ó, para formar o cordão umbilical, tá? Essa parte de baixo, a bolinha desaparece, esse é o pedículo vitelino, e o teto do saco vitelino? Fica preso lá dentro, quer ver? E não dá para a gente ver, que a gente está vendo por fora, né? Mas olha aqui, ó, o modelo em que isso está em corte, está vendo, ó? Olha, o que que eu tenho aqui dentro, do saco vitelino? Endoderma, extraembrionário, que é amarelo, do lado de fora, mesoderma, extraembrionário, folheto interno, tá? E aqui, ó, subiu, pedículo vitelino, tá? Ou vitelino. E olha o teto do saco vitelino aqui, ó, lembra que o teto do saco vitelino era a laranja, que era o endoderma intraembrionário, então o saco vitelino é endoderma extra e endoderma intra. Olha, o saco vitelino, o teto dele está ficando preso dentro do embrião, tá? E quando terminar o dobramento, essa região presa dentro do embrião vai formar o quê? O tubo digestório, um outro tubo, um tubo dentro de outro tubo, tá? Tudo bem, tranquilo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dois cortes, tá? Um fora da região do pedículo vitelino e outro no pedículo mesmo, tá? Pra gente ver como é que é essa estrutura. Agora, eu vou mostrar pra vocês um modelo ainda daquela coleção. Na realidade, o modelo que a gente vai mostrar pra vocês tá pronto, já tá fixado na base. Vocês viram que até agora eu tô mostrando. Esses modelos, se vocês olharem ali do lado, esses últimos aqui, eles, a gente tem deles na coleção da UFMG. O que a gente fez foi refazer melhorando, tá? Retirando os erros. E agora, esses aqui, eu tô usando da UFMG, mas já tem os dois prontos. Ontem à noite, eu conversei com a minha aluna e ela disse que tava pronto, só faltava arrumar uma pintura, porque na hora que ela fez a pintura, ela errou a pintura e pintou lá de fora de rosa. Aí, eu passei lá sábado, domingo, não sei, passei no laboratório e deixei anotado pra ela, pra ela pintar qual que é a cor do mesoderma. extraembrionário de folheto interno, lembram disso? Ele é vinho, né? Pedi pra ela, falei assim, olha, pinta esse aqui de vinho. Aí, ela ficou de pintar e tinha pintado um ontem, faltava o segundo, aí eu não trouxe. Então, a gente vai mostrar esses mesmos. Então, se eu fizer um corte aqui, fora da região do pedículo, eu vou ter uma estrutura assim, esse é o embrião, tá vendo? O que aconteceu? Olha, as duas somatopleiras se uniram, formando a parede do corpo, tá vendo? Então, do lado de fora, ectoderma de revestimento, mesoderma, intraembrionário, mesenquimal, aqui não tá mostrando, por exemplo, o dermátomo, o miótomo, tá? Tudo bem? Aqui não tá mostrando. Aqui, a parede interna, que é formada pelo mesoderma, intraembrionário, lateral somático, tá vendo? A parede do corpo tá aqui. Olha o que mais que eu tenho aqui, esse aqui é o tubo neural, esses aqui são os gânglios espinhais, tá vendo? Sistema nervoso periférico. Abaixo dele, eu tenho, sempre de verde escuro, a notocorda. E olha aqui, o que eu tenho aqui? Um outro tubo, formado pela união dos dois mesodermas, intraembrionários laterais, mais mesoderma, intraembrionário, mesenquimal, mais endoderma. Isso aqui eu chamo de esplanquinopleura intraembrionária. Olha aqui, tá vendo? Então, é um tubo dentro de um tubo. E separando os dois, uma cavidade. Na gente, chama cavidade peritoneal. Agora, chama seloma intraembrionária. Aqui, na gente, essa membrana, se chama peritoneo parietal. Essa aqui, se chama, essa membrana, aquela que eu falei que é branco brilhante, vamos prestar atenção na aula criatura. Esse aqui, que chama, agora, mesoderma intraembrionário lateral visceral, na gente vai chamar peritoneo visceral, lembram disso? Tá? Que é o revestimento externo do tubo digestório. Olha aqui. Tá? Ok? Bem, tranquilo com isso? Ah, o que que tá faltando? O que que é o grande problema desse modelo? A parte de fora não tá aqui. Então, toda vez que eu apresentei esse modelo, até esse semestre, eu faço o quê? Pergunto pras pessoas, aonde está a cavidade amniótica? E faço assim com a mão, ó, pra mostrar a cavidade amniótica aqui. Tá? Então, ele está fora da cavidade, ele está boiando dentro da cavidade amniótica, como vocês podem ver aqui, ó. Essa é a cavidade amniótica, né? Assim, ó. Se eu fizer aqui. Agora, o que a gente fez foi fazer a membrana aqui externa, tá? Que vai envolver a cavidade amniótica. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Daqui a pouco a gente vai dar nome pra essa membrana. Deixar isso aqui. E vou agora fazer um corte exatamente no meio. Tá? Exatamente aqui, ó. A nível da região do pedículo vitelino. Exatamente aqui. Se eu fizer um corte, eu vou transversal, ou seja, cortar assim, de fora a fora, né? Vou ter isso aqui, ó. Certo? O que que eu tenho aqui? Vamos comparar os dois? A região de baixo do saco vitelino, que vai desaparecer. Pedículo vitelínico está aqui, ó. Tá certo? Essa região que está aqui, ó. Tem azul escuro dentro. Então ele é o que? Epitélio amniótico. Esse é o revestimento do âmino. Epitélio amniótico, mesoaderma. Esse é embrionário folheto interno. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Se eu olhar, é azul escuro com vermelho. Aqui é o grande erro desse modelo. Eles deveriam ter pintado de vermelho. Aí pintaram de rosa. Tá? O que que nós fizemos lá? Daqui a pouco esse modelo essa semana ainda vai estar aí para vocês poderem fazer o esboço. Então na hora que for fazer já faz o modelo legal. Não faz esse aqui não, tá? Então, a gente fez uma coisa assim, ó. Fechando aqui para as pessoas entenderem melhor. O que que a gente está fazendo? Cavidade amniótica. Tá? Tudo bem? Então, ó. O que que é isso aqui, ó? As duas somatopleuras intraembrionárias que se uniram. As duas esplanquinopleuras. E aqui, exatamente, ó. É exatamente aqui. Que é o umbigo, ó. Tá? Tá aqui. Bem, o resto vocês já conhecem. Esse pontinho vermelho aqui é a horta, tá? O sistema circulatório que está surgindo. Tá faltando uma coisa aqui. Que no meu tem e aqui não tem. Cadê o pedículo embrionário? Nessa visão eu não vejo. Por quê? Porque o corte é exatamente aqui no meio, ó. Então, o pedículo embrionário, olha ele aqui, ó. Tá aqui atrás, tá vendo? Começando a se unir com o pedículo vitelino pra fazer a região do cordão umbilical. Tá? Então, aqui eu não vejo porque ele estaria aqui atrás. Tudo bem? Tranquilo? Vou guardar esse aqui, então, hein? Guardar mais um. Bem, agora eu quero mostrar pra vocês o processo de, é, um evento que acontece durante esse processo que é um evento provisório. Na realidade, são até dois, tá? Vou colocar aqui, ó. A três e quatro. Vai acontecer uma comunicação provisória entre os celomas. E também vai acontecer uma comunicação comunicação provisória entre os mesodermas intraembrionários laterais mais o mesoderma extraembrionário folheto interno. Vamos olhar isso? Então, olha aqui, ó. Quando o embrião, eu tenho isso pra mostrar, faltou esse modelo. Deixa eu pegar lá atrás. Só uma segundinha. bem, eu tenho aqui esses dois modelos, vou mostrar pra vocês, que representam o embrião exatamente no mesmo momento, tá? Aí, cara de pau, hein? Olha aqui, ó. No mesmo momento. Uma região cefálica, uma região caudal. Como é que eu sei que é isso? Porque aqui eu tenho umas dobrinhas, olha, indicando o início da formação dos somitos. É na região cefálica. Na região caudal tá liso. São os mesmos modelos, tá? Então, eu vou deixar um aqui e vou descrever do lado de cá, ó. Olha. O que é que é isso aqui? Eu tenho a região do cito, do cito trofoblasto e do mesoderma, extraembrionário, folheto externo. Seloma, extraembrionário. Aqui é o quê? Mesoderma, extraembrionário, saúde. Folheto interno. Epitélio amniótico. Endoderma, extraembrionário. Endoderma, intraembrionário. Aqui é o quê? Aquela região do mesoderma, intraembrionário, dorsal. Mesoderma, intraembrionário, intermediário. E os dois laterais estão aqui. Esse modelo, essa parte do modelo, é exatamente essa aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês. Ele é exatamente esse. Concorda comigo? Se eu pegar só o meio aqui, exatamente esse. Repara numa coisa. Na hora que ele vai dobrando, que ele vai forçando pra baixo, pra comprimir o saco vitelino, ele força e rasga aqui, ó. Ao rasgar, ele faz um buraco aqui. Ao fazer esse buraco, ele tá o quê? Ele tá abrindo uma comunicação entre o celoma, olha onde eu tô enfiando o dedo. Celoma, intraembrionário. Com o celoma, extraembrionário, tá vendo? Então, essa comunicação é provisória. Porque na hora que fechar, essa comunicação vai deixar de existir. Não é? Lembra desse modelo aqui, ó? A dele. Olha aqui. Pode ser esse? Olha aqui, ó. Onde está, já dobrou, né? Nesse. Onde tá o celoma, não é esse? Aqui, ó. E o celoma extra? Aqui do lado de fora? Então, depois que dobrou, deixou de existir. Mas antes, enquanto está dobrando, a comunicação existe, porque rasgou, devido a essa pressão pra abrir. Também, olha aqui, ó. Mesoderma, intraembrionário, lateral. Aqui o visceral e o somático. Quando rasgou, tem uma abertura, vai estar em contato com esse de cá. Como é que eu chamo esse de cá? Mesoderma, extraembrionário, folheto e interno. Então, tem essa comunicação. Depois, ela deixa de existir, não é? Olha aqui, ó. Onde estão os mesodermas e os interembrionários laterais? Somáticos estão aqui e os viscerais aqui, ó. E aonde está o extraembrionário? Aqui do lado de fora. Então, esse processo de dobramento gera essas duas comunicações provisórias. Tudo bem com isso? Tá? Bem, agora, as duas últimas itens. Cinco e seis, tá? a cinco. A gente já viu. O pedículo embrionário sai da região caudal, atrasa o embrião, não é? E vai para a região ventral. Formando, no futuro, formar o cordão umbilical. A área cardiogênica, essa eu não falei. A área cardiogênica, ela está aonde? Na região mais cefálica de todas, né? Então, ela sai de cefálica e vai para uma posição também ventral. Vamos olhar isso aqui, ó. Esse é o modelinho que eu tinha esquecido do outro dia. Aliás, eu não tinha achado. olha esse modelo aqui, ó. Essa região está saindo daqui, tá vendo? E vindo para cá. Ela antes estava aqui na frente. Essa região aqui, ó, é o coração. Então, o coração estava onde está a minha cabeça hoje. Quando eu era o disco. Aí, ele dobrou e veio para onde? Para o meu peito, região ventral. devido ao dobramento. Depois que surgiu, vai surgir o pescoço e a cabeça. Então, antes eu era só isso aqui, né? Só essa região. Então, eu dobrei essa região aqui. Depois surgiram as pernas, os braços e a cabeça. E o pescoço. Tá? Tudo bem? então, ó. A área cardiogênica está saindo da região cefálica e indo em direção ventral. Do mesmo jeito, olha aqui, ó. A região do pedículo embrionário está saindo da região caudal. Quando dobrou, olha como está dobrado, ó. Está vendo? Dobrou, ela está vindo para baixo. Tá? Tudo bem? Então, esse é o processo de dobramento que acontece aí com quatro semanas. Alguma dúvida? Tranquilo? Bem, gente. Vou aproveitar agora esses poucos minutos ainda dessa aula da manhã para aproveitar que está todo mundo aqui para dar um aviso. Aliás, eu estou no meu horário, mas deixa eu falar rapidinho enquanto eu vou ajeitando aqui para fazer a chamada. Semana que vem, última aula. Depois nós temos a prova. Prova 3. Vamos conversar, então, sobre a prova e sobre o pós-prova. Tá? Primeiro os questionários. Tem ainda um ponto para ser dado, que vai ser dado daquela atividade que é para ser entregue no dia da prova. O que vai constar essa atividade? Ela vai constar do que sempre constou, que são os esboços dos modelos. Quais são os modelos? Aqueles que eu dei na parte 3, ou seja, da parte de diferenciação do mesoderma em notoacorda para cá. Tá? Então, todos os modelos, incluídos da UFMG dessa vez. Porque eles estão sendo dados ao longo da matéria. Tudo bem? as meninas, já tem muita gente que já fez todos os esboços que estão fazendo desde que foi liberado, desde que teve a primeira aula. Quem não fez, tem essa semana, semana que vem para fazer. Tá? Bem, então, além disso, semana que vem eu vou dar uma atividade, que é uma revisão para vocês fazerem para a prova, para ajudar a estudar. Então, isso vai ser entregue no dia da prova e vai valer um ponto, que é extremamente importante e que muitas vezes vai fazer a diferença para a sua nota. Vai, ao invés de ficar com 80, vai ficar com 81. Ao invés de ficar com 89, vai ficar com 90. Ao invés de ficar com 99, vai ficar com 100. Ao invés de ficar com 59, vai ficar com 60. Ao invés de ficar com 49, vai ficar com 50. Ao invés de ficar com 9, vai ficar com 10. Tá? Então, o que acontece? faz diferença. Tá? Eu estou vendo que um monte de gente não está entregando. O azar é de vocês. Estão sabendo das regras desde o início. Eu vou esperar ser entregue essa atividade para colocar os pontos lá no SIG de uma vez só. Para não ter que estar colocando picado e correr o risco de eu errar a nota de alguém. Tá? Então, as meninas já corrigiram todos os questionários. Já está tudo correto. Mas, fique tranquilo. Se você fez tudo direitinho, não copiou de ninguém, não copiou da internet, não deixou o questão em branco, exceto quando ela não estava no questionário e combinado era a resposta não está no questionário, não foi isso que a gente combinou? Tá? Não está no vídeo, não é? Foi isso que a gente combinou. Exceto nesses casos, tudo bem. Então, se você fez tudo direitinho, pode contar com seus 12 pontos ou com seus 11 ou com seus 5, depende de quantos você entregou. Tá? Bem, sobre os esboços, rapidamente. Tem gente que acha que está me enganando fazendo esboço em casa e trazendo pronto e entregando o dia da prova. Está perdendo o tempo dele. As meninas têm uma lista e elas só estão considerando os esboços de quem veio e fez na presença delas. Quem que vai me garantir que na sua casa é você que está fazendo o esboço? Não é sua irmãzinha que está fazendo o desenho para você. Não é verdade? Então, eu não posso contar com quem não está fazendo na presença das monitoras. Esse foi o combinado. Tá certo? Então, se você fez o esboço desse jeito, está perdendo o teu tempo. Não está enganando ninguém aqui. Está se enganando. Tá? Tudo bem? Então, se for para fazer assim, melhor nem fazer. Ah, então, esses são os pontos dos 12 pontos. A prova vai ser no mesmo esquema, na mesma sala, como vocês conhecem, daquele mesmo jeito. Tá? Ontem estavam rindo de mim, porque lá na Assembleia do Departamento, porque a Lini, a Lini e a Cristina rindo de mim, porque a minha prova está muito esquisita. Eu avisei para os alunos que eu começo às 8 e termino às 12. Elas achando engraçado, eu falei, só resolvi meu problema, né? Então, está resolvido, resolvi o de vocês e o meu numa tacada só. Então, fica muito mais fácil. Então, a prova dá mesmo esquema, na mesma sala, no mesmo horário, como vocês sabem, do mesmo jeitinho. Agora, o resultado da prova tem uma diferença. Vamos pegar a Estela, por exemplo. A Estela, vamos supor que ao final das notas, a Estela não tenha conseguido ponto para passar. A Estela já até passou. Por isso que eu estou usando ela como exemplo. Vamos supor que ela não tenha conseguido os pontos para passar. O que vai acontecer? Vamos supor que a Estela tirou menos de 60% na prova 3. Ela pode fazer recuperação. Não é? Agora, vamos supor que a Estela tenha tirado 70% na prova 3 e mesmo assim não tenha sido aprovada. Pode acontecer? Não pode? O que eu faço na prova 3? Eu permito com que a Estela possa fazer a recuperação da prova 3. então a recuperação da prova 3 na verdade é para quem não foi aprovado. Se você conseguiu 60% ou menos ou mais de 60%. Considerando que a recuperação da prova 3 é só a prova 3. Tudo bem? Então todo mundo que não for aprovado vai repetir a prova 3. Tentando conseguir a pontuação suficiente para ser aprovado. Tranquilo? Então ajuda todo mundo fica mais fácil. Não deveria fazer isso mas já tem vários semestres que eu faço dessa forma para procurar ajudar. Alguma dúvida mais? Chamada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.